É o do seu Raimundo Nonato da Silva, de 65 anos, encontrado morto em uma represa no distrito de Realeza, em Manhuaçu. Após a perícia da Polícia Civil identificar um ferimento no peito do idoso e diversas perfurações por instrumento cortante, a polícia trabalha com a suspeita de homicídio, descartando então a ocorrência de afogamento. A delegada Jéssica Fidelis gravou um vídeo. A Polícia Civil de Manhuaçu informa que instaurou um inquérito policial para apurar o suposto crime de homicídio praticado em face de um idoso de 65 anos de idade. No dia 2 de janeiro deste ano, foi registrado um boletim de ocorrência pelos familiares deste idoso, informando sobre o seu desaparecimento. Ele seguia viagem do estado do Ceará até o estado do Rio de Janeiro, onde seus familiares agarravam por ele. Em razão da não chegada dele ao seu destino final, os familiares passaram a procurá-lo e obteram informações de que a última parada do vestido dos havia sido no município de Realeza, onde desceu do ônibus e não retornou para seguir a viagem. No dia 10 deste mês, este ano, foi encontrado um cadáver no rio próximo à rebreza do município de Realeza. E este cadáver, posteriormente, foi identificado com o do senhor que estava sendo procurado pelos seus familiares. Então, a polícia civil, imediatamente, iniciou os trabalhos investigativos com o comparecimento de perícia local, com a realização da necrópsia e com todas as demais dirigências investigativas essenciais para a completa elucidação dos fatos e informa que, com a apuração de todas as circunstâncias, com a identificação de possíveis suspeitos, o procedimento será concluído e encaminhado à justiça.